Na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram manter a cassação de quatro vereadores da cidade de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Eles foram condenados por abuso de poder político e econômico e compra de votos. O plenário analisou oito ações de vereadores da cidade de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, eleitos em 2012. Os vereadores foram acusados de distribuir receitas em branco, atestados médicos falsos e remédios em troca de votos. Além disso, teriam facilitado o acesso de eleitores a consultas e cirurgias durante a campanha. No total, quatro vereadores foram cassados pelo TRE do Rio de Janeiro, por abuso de poder político, econômico e compra de votos. A ministra Luciana Lócio votou por manter a cassação dos vereadores. As alegações dos recorrentes são incapazes de modificar as conclusões assentadas nos acordos regionais, por quanto demandariam reexame do acervo fático probatório, o que é inadmissível nessa seara. Restando em controverso nos autos, no meu sentir, o abuso de poder político perpetrado pelos recorrentes, que se utilizaram de sua influência política a fim de obter atendimento médico para seus eleitores e para retirar medicamentos da farmácia popular. A maioria dos ministros acompanhou o entendimento e decidiu manter a cassação dos vereadores.